Neste condomínio, que possui 400 apartamentos e onde moram mais de 1.700 pessoas, os cuidados sanitários continuam sendo mantidos. Logo na entrada, todas as pessoas têm a temperatura corporal aferida. Placas também foram colocadas nas áreas comuns, informando o uso obrigatório de máscaras. Quem chega no condomínio tem à disposição esse tótem com álcool em gel, para a higienização das mãos. Mas se preferir lavar as mãos, essa pia também foi instalada. Realmente, todos esses cuidados se fazem necessários para continuar combatendo essa pandemia, o coronavírus. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que não há necessidade e os órgãos mostram da real necessidade de se fazer a sepsia diária. Por enquanto, as quadras poliesportivas e o salão de festas permanecem isolados. Pelo decreto do governo, nós não podemos ainda promover aglomerações. E o síndico, o administrador, ele não pode promover aglomerações. Até porque vem pessoas de fora. Se você abre o salão de festa, vem pessoas de fora e aumenta o risco. A academia foi reaberta. Mas quem utiliza precisa estar de máscara. E nada de aglomerações. A área da piscina também foi liberada. Só que a recomendação é que somente pessoas da mesma família se aproximem. Graças a Deus, o nosso condomínio, as pessoas têm acompanhado e têm respeitado essas normas. Certo? Então, como nós vimos ainda há pouco aqui na piscina, tem pouca gente. Às vezes, de domingo, aumenta um pouco. E dentro da academia, as pessoas têm respeitado. O máximo de 10 pessoas dentro. Inclusive, alguns aparelhos, uns dois ou três aparelhos, estão interditados. Por conta do espaço. O uso de máscaras, a higienização das mãos e seguir a risca as regras de distanciamento são cuidados que precisam ser mantidos por mais algum tempo. Principalmente dentro dos condomínios. É o que dizem especialistas. É necessário que todos mantenham esses cuidados para que nós não saiamos desse conforto hoje observado. E isso também se dá e deve se dar no interior dos condomínios, nos elevadores, nas áreas comuns dos prédios, nas praças, nas ruas, nos bancos, em todas as áreas fora do seu conforto domiciliar. Então, é necessário que a gente mantenha todos esses cuidados para que essa doença permaneça em controle. Música Obrigado.